Para quem ainda não concluiu os estudos, olha só essa oportunidade, o SESC vai fazer um processo seletivo com bolsas integrais. A repórter Samara Maciel tem os detalhes. Exatamente, esse processo seletivo é para preencher 49 vagas, todas com bolsas integrais. Vão ser ofertados cursos do ensino fundamental 1, 2 e também do ensino médio. As aulas serão todas diárias, e o melhor, cada série será concluída em 6 meses. Quem tiver interesse, é só levar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência e renda atualizados, com documentação escolar, até o Centro de Educação do SESC, que fica localizado na Avenida Epaminondas, Centro de Manaus. Eu volto com você. Instrumentistas e personalidades conhecidas da área estão em Manaus para ministrar curso gratuito para alunos de música e músicos profissionais e amadores. É o projeto Masterclass. Olhares atentos a cada detalhe. Afinal, não é qualquer dia que você tem a oportunidade de aprender com pessoas tão importantes e que vieram de tão longe para melhorar a performance musical de músicos já talentosos. O Masterclass trata-se de um curso intensivo com instrumentos específicos e que está sendo realizado pela Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado. As aulas começaram nesta última quinta-feira e serão ministradas aqui no Palácio da Justiça até o próximo sábado. Otto conta um pouco por que resolveu sair mundo afora ensinando essa arte. E a minha ideia é que a gente possa ir para os estudantes, que eles possam conhecer todos esses grandes trompetistas. Apaixonado pelo que faz, o alemão também conta que conseguiu levar música até a selva. Em outubro, ele irá repetir a proeza. Agora, é esperar que os sons da nossa floresta possam se conectar com a música tocada pelos instrumentos. Um atleta que antes era jogador de futebol e resolveu parar por conta de um problema de saúde, migrou para o fisiculturismo. Ele já é destaque e vai representar o Amazonas, no brasileiro da modalidade. Nelsinho fez sua carreira no futebol amazonense como goleiro. Passou por diversos clubes, como Rio Negro, Nacional, Clipper, Holanda e São Raimundo. Mas um problema nos ossos da palma da mão acabou tirando o atleta dos campos. Mas pensa que ele desistiu da carreira de atleta? Nada disso. Se descobriu em uma outra modalidade, o fisiculturismo. Em apenas seis meses de treinos, Nelsinho garantiu uma vaga para representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro da Modalidade. Foram seis meses para o estadual e creio que mais um mês e meio, quase dois meses, para disputar o brasileiro. Minha vida mudou muito, desses seis meses para cá. E todo esse sucesso, em tão pouco tempo, acabou chamando a atenção até de atletas mais experientes. Nós estamos tendo um índice muito grande de atletas novatos. Tanto que, para 2020, nós vamos realizar pela primeira vez, sob a nossa gestão, um campeonato de estreantes. O dono da academia, na qual Nelsinho faz sua preparação, conta que a dedicação do atleta serve de inspiração para outros alunos. Nossos alunos, eles também se espelham nesse pessoal atleta que, pô, a tanto custo, continua aí representando Manaus ou Amazonas, né? É, mas o futebol não saiu da vida de Nelsinho, não. Além da dedicação ao fisiculturismo, ele também conseguiu arranjar um tempinho e conciliar os esportes. Há um mês, voltou aos gramados, dessa vez como preparador de goleiros. Eu continuo no futebol, minha paixão, né? Desde pequenininho. Só que agora eu trabalho com a preparação dos goleiros. E eu creio que eu quero levar isso para a minha vida. Boa sorte para o atleta. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?